Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, tá bom? Porque Deus é bom, está cuidando de nós, cada dia é um dia diferente, né? E Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu tenho fé que com vocês vai estar tudo bem, que a gente tenha uma semana de vitória, tá? E eu creio, aqui também está bem, eu creio que o Senhor Jesus está abençoando cada lar, cada família, tá bom? Cada criança, cada jovem, viu? E muitas vezes a pessoa se sente sozinha, mas ela não está sozinha, porque ela tem alguém que está olhando por ela, tá bom? Hoje eu queria trazer para vocês uma receita, uma maionese de camada. Aí você faz do jeito que você quiser, tá bom? Põe o recheio que você quiser, você vai apenas, ó, cozinhar a cenoura, não, deixa ela ao dente, tá bom? Então, ó, deixa ela ao dente, tá? Ao dente. Aqui também tem, você faz com batata comum, tá bom? Só que aqui eu fiz uma batata doce, deixa ao dente também a batata doce, tá bom? Não deixa ela muito durinha, não, muito mole, não, para você ralar ela. E aqui, ó, tem um peito, carne de frango desfiada, tá bom? Você cozinha o peito, a peça que você quiser de frango ou de porco, tá bom? A carne que você quiser, você desfia ela, quiser deixar mais grossinho, você deixa. Eu vou fazer assim, que é um lanche para a tarde muito gostoso. Você vai aproveitar as coisas que tem na sua geladeira, tá bom? Ó, aqui tem ovo, ó, eu cozinhei dois ovos e ralei a gema e ralei a clara do ovo, tá? Eu cozinhei, ralei a gema e ralei a clara. E aqui tem queijo também, ó, raladinho, tá bom? Pode ser queijo prata, o queijo é a sua preferência, tá bom? O que tem na sua geladeira, você vai aproveitar. Eu tenho um pouquinho de milho que eu vou aproveitar também. E eu vou usar a maionese, tá bom? Que o carro chá vai ser a maionese, tá? E aqui eu tenho uma cebola que eu piquei ela, piquei meia grosseiramente, tá? Eu pus um pouquinho de vinagre só também, para tirar um pouco o ardume dela. Então, eu vou começar aqui nesse prato com a batata, tá bom? Vocês observam que o principal aqui desse prato é a camada que a gente vai fazer, tá bom? Eu espero que vocês estejam vendo certinho aí, porque é um prato muito bom, viu? Eu não vou fazer assim muito, mas você faça a quantia que você quiser, viu? Ó, agora aqui eu coloquei a batata, viu? Só que aqui eu pus batata doce. Você pode pôr a batata que você quiser, tá bom? Deixa ela al dente também. Agora eu vou colocar a maionese. Ó, a maionese você coloca dessa forma aqui. Entendeu? Não sei se está dando para vocês verem. Ó. Dessa forma você coloca a maionese, tá? Agora nós vamos colocar o frango, tá bom? Olha, observe para você ver que é um prato diferente. Você vai utilizar as coisas que você tem na geladeira. De repente você tem um restinho de frango que sobrou, um frango assado, um outro tipo de frango, ou um outro tipo de carne que você tiver, você vai aproveitar. Isso aqui na realidade é um prato frio, né? Não vai nem no fogo. Você vai deixar as coisinhas cozidas, você pode fazer com espinafre. Olha, aqui está o frango. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou fazer a mesma coisa com a maionese que eu fiz, né? Não sei se está dando para vocês verem. Ó. Continua, né? Ó. Ó, pessoal, agora eu pus em cima também do frango, tá? Agora eu vou colocar a cenoura. Veja para vocês vejam como que é bom. É bom você fazer num aro, tá? Mas como eu não tenho, eu estou fazendo assim. Se você tiver aquela forma de aro, fica bem bonita, tá bom? Ó. Você vai fazer o mesmo que eu fiz em todas as camadas, tá bom? Ó. Lá vai mais um pouquinho de maionese. Ó. Veja bem. Assim você vai fazer, ó. Não precisa você apertar muito. Então, agora eu vou colocar o milho. Fazer milho rápido aqui, senão eu vou conseguir terminar para vocês. Vou colocar mais um pouquinho. Eu já vou botar a cebola também junto, porque a cebola dá um sabor, sabe? Ó, você vai fazer isso daqui. Você vai aproveitar. Eu vou mexer com a mão, que negócio. Tem coisa que tem que ser com a mão. Veja bem. Agora eu vou pôr a gema ralada, tá? Mas depois eu vou colocar mais uma camada de maionese. Ó. Vou dar uma apertadinha aqui, só para poder espalhar. Porque eu não tenho aro, então vai ficar bonito. Tá? Aqui. É um prato muito bom. Viu? Agora nós vamos colocar mais maionese. Olha. Se você quiser pôr a sua maionese, que você faz, é bom também. Veja bem. Se tivesse o aro, seria mais fácil. Tá? E atrasa um pouquinho. Agora eu vou colocar o queijo. Ó. Põe o queijo que você quiser. Tá bom? O queijo que você quiser. Vou fazer isso aqui, para ficar bonitinho. Mais maionese. Então, basicamente, o prato é isso aqui. Tá bom? Vocês façam. Façam de vários sabores. Tá? Façam de lombo. Fica muito gostoso. Viu? Praticamente, é isso daqui. Que vocês estão vendo. Sem problema. Ó, o chanchezinho deu. Tá bom? Quero que vocês façam. Com a família. A família vai ver como isso daqui é bom. Tá? Deixa eu só passar o paninho aqui. Porque ficou sujo. Agora eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse é o prato que eu fiz. Vocês façam para o domingo, para a tarde. Um lanche. Tá bom? É um prato, assim, muito gostoso. Você não vai gastar muito. É o que você tem na tua geladeira. Se você tiver lombo, você corta o lombo. Põe no lugar do frango. Tá bom? Ou carne de porco desfiada. Olha, eu vou deixar com vocês isso aqui. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Deus abençoe cada família, cada criança. Um beijo no coração de vocês. Tá aqui o prato que eu fiz com muito amor para vocês. Tá aqui o prato que eu fiz com muito amor para vocês. Eu vou deixar com muito amor. Obrigado.